mas é sete anos principalmente o pessoal do rap que não conhece a casa do hip hop é oportunidade melhor que essa e saber porque assim a casa do hip hop não é do produtor não é do Frank a casa do hip hop é de vocês vocês tem que aprender, isso também é uma coisa importante de se falar as pessoas tem que entender isso aí a casa do hip hop é uma parte do seu imposto que você paga, que o Frank foi lá com a equipe dele, brigou com os administradores políticos e mostrou que essa necessidade é real, que a gente é um povo que vota você vota, e que o seu voto tem valor, e aí mesmo que é desse tamanho ajuda eles fazem isso só pra não receberem mal falácia então eles fazem isso como obrigação, porém se você que faz parte desse movimento não mostrar que está ocupando eles tomam do Frank e transformam em outro barato transformam num canil pra prender o seu cachorro que fica solto na rua mas toma do hip hop por quê? porque os caras não veem interesse da nossa parte vêem interesse do Frank e do outro é capaz ainda de falar assim não Frank mas você está pegando dinheiro pra você porque eu não estou vendo o seu povo lá você vem aqui e fala que existe um povo mas que povo? o povo fantasma? é o Gasparzinho? o Cascão lá era um ponto de usuário de crack então olha aí vocês podem ir lá no arroba casa do hip hop tem foto de como era como a gente deixou e na Bill tem o link da prestação de conta de tudo que a gente faz lá então está tudo aí e com essa frase sua você volta naquela tese nossa entre obrigação e cultura e vocês fazem por amor é cultura é o que a cultura é o que a cultura nos deu né Cascão nós acreditamos eu acredito né cara eu não tenho pra mim assim ver verdade né cara a maior lição vir e ver tu chorar de quando tu se lembrou das duas músicas gratidão cara um monte de gente fala cara pode falar do cara eu não tenho mano a caminhada é essa não faço por mim eu faço pelo filho daquele cara da quebrada estamos trazendo trilha porque tenho certeza que esse pé não é pelo dinheiro porque se tiver os pedreiros lá na rua o Cal me conhece mando entrar porque merece ouvir merece e pode sair de lá com a vida transformada a vida mudada e assim como Cascão mudou a vida dele mudou a história dele e esse é o poder da música tem muita gente que faz música que está certo é o trampo dele pra fazer você desçar com a budinha pra você rebolar está certo é aquilo ali é o comércio é o corre dos caras tem que respeitar e nós é isso nós fazemos música pra pelo menos alertar ei ei ô moleque ô irmão ei cara eu estive lá cara eu sei a dor de quem está lá eu sei a dor de quem pegou oito anos de cadeia eu sei a dor vai querer passar a mesma dor que eu se eu estou aqui falando pra ti ei não vai por esse caminho vem por esse entra por esse então esse é o poder da música a música tem o poder de transformação seja ela social seja ela eu sou uma pessoa que eu entendi no começo todo mundo aqui sabe eu conheço todos os caras os mais os donos de casa noturna se eu me encainasse em fazer rap e cantar música como eu faço muitas vezes as minhas bobiças ali eu poderia estar cantando em qualquer casa noturna da região poderia ter abrido eu poderia eu falo poderia porque os caras até hoje na brincadeira me chamam mas você decidiu o que? descer do palco pra montar a estrutura pra essa rapaziada pra essa rapaziada pra essa rapaziada pra fazer pra essa rapaziada cantar pra fazer o maior festival não sozinho né porque tem outros parceiros comigo ninguém fala sozinho mas tu descer do palco pra ir salvar eu vou botar o maior festival de hip hop pra que outros manos possam estar lá apresentando vim gente de outro lugar de fora de Cristina do estado de São Paulo pra estar lá apresentando nos nossos festivais pra que você menino que começou lá na CLF possa estar participando e cantando na casa do hip hop então isso é a nossa vida essa é a nossa história então muitas vezes a gente tem que valorizar quem pavimentou é o que eu digo daqui a pouco vem né mesmo daqui a pouco tá lá o Eduardo outros caras com outras ideias beleza essa ideia do Cascão vai servir pra um grupo de pessoa a ideia do Eduardo vai servir pra outro grupo de pessoa outro cara vai drop it do Cascão do Cascão do Cascão do Cascão do Cascão